A polícia civil na cidade de Ipanema e identificou um homem que usou as redes sociais para fazer ameaças contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao vivo, o Anderson Damasceno está de volta para contar para a gente os detalhes desse caso, Anderson. Olha só, essa ameaça ao presidente da República, Jair Bolsonaro, circulou em grupos de WhatsApp da cidade de Ipanema. E o suspeito teria dito que iria esfaquear o chefe de Estado. Bolsonaro foi convidado para participar da festa do queijo, que vai acontecer em Ipanema no mês que vem, e a presença dele é aguardada. Depois que esse áudio circulou, imediatamente a polícia civil iniciou uma investigação e identificou um homem de 24 anos. O suspeito foi levado para a delegacia e disse aos policiais que tudo não passou de uma brincadeira, Saulo. E afirmou também que não possui qualquer filiação partidária ou faz parte de grupos ideológicos. Esse caso foi repassado ao Ministério da Justiça para que as devidas providências, Saulo, sejam tomadas. Volto com você. Ok, Anderson. Obrigado pelas suas informações. Obrigado pelas suas informações.